E aí galera, estamos aqui pra mais vídeo do canal Ana Brasmei e hoje galera a gente tá aqui pra um vídeo de Adopt Me e hoje a gente tá aqui com a minha irmã Cadê a irmã? Tá sumida? Cadê ela? Meu Deus, ela sumiu, tá aqui É, e hoje a gente tá aqui pra fazer o Linsinion Música Vamos lá. Vamos lá.